Fala galera, estamos aqui no Almôndegas... Isto mesmo, players, estamos aqui no tão aguardado Among Us. Vamos enganar diversas pessoas como impostor ou tentar capturar o impostor com a boca na botija. Mas é o seguinte, este jogo é basicamente um detetive e impostor, ao qual existem um ou mais impostores e nós teremos que tentar capturar estes impostores ou, se a gente for o impostor, no caso eliminar toda a tripulação e também incriminar outra pessoa. Beleza, breve apresentação feita para quem não conhece o jogo, vamos no modo online e bora lá, encontrou uma salinha aqui. Bom, aqui a gente pode ser qualquer coisa, como por exemplo esse russo aí, como vocês estão vendo. Salve aí galera, chegamos mais um vídeo de desafio mesmo, mas... Então, a minha esposa infelizmente ela fugiu, comprou cigarro e desapareceu, e aí eu tive que criar este carinha aqui, né? Infelizmente, só está eu e ele agora. Estou vendo que você tem também dois filhos, eu espero que você consiga sobreviver, caso eu for o traidor eu vou te poupar, deixar por último, e caso você seja, por favor, poupe o meu filho pelo menos. Não. E vambora, vem pequenininho, vamos lá, vamos solucionar estes problemas que tem aqui na nossa nave, e a gente vai ter que ir para o relator, bora para o relator, bora para o relator, vamos lá. Vambora, 20 segundos, 24. Aí, ele foi. E... Aí, maravilha. Ok, o amarelinho está ali, ele está vivo ainda. Isso aí amarelinho, cuidado do teu filho aí. Vamos tentar fazer as nossas tarefas para conseguir vencer antes que o impostor elimine todo mundo. É isso aí, né, filhote? Vambora, papai, vou pegar ele. Aqui, ó, no computador. Beleza. Vamos fazer o upload. Vambora. Ele está rápido. Caraca, de novo? Colapso no reator. Olha o ciano aí, ó. O ciano está suspeito, velho. Suspeito de ciano sozinho aqui, junto comigo ali. Nem estava fazendo nada. Aqui temos algumas plantinhas. Vamos tirar todas. Ah, não! 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 O meu corpo. O amarelo está chegando. Isso aí amarelo, pega. Aí, achou. Caraca. Maravilha. Bota a culpa no cara aí. Vambora. Mano, eu vou te mandar mais, tá ligado? Ó, corpo no A2. O amarelo já anunciou. Todo mundo perguntou? Não! Deus! Filho, eu sei que você irá se tornar um grande homem no futuro. Fique tranquilo. Eu sei que você agora está sozinho aí. Mas tudo bem. Pelo menos tem um amarelo que ainda está vivo. E... Ó, o amarelo chegando ali. O amarelo pode te adotar, cara. Pode te adotar. Vai ali, ó. Chama ele. Vai com ele. Amarelo. Vou deixar o meu filho com você. Ó, o amarelo. Foi embora. Não, amarelo. Volta aqui. Voltou, o amarelo. Não, o amarelo está indo embora agora. Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Beleza. Temos um impostor entre nós agora. Vamos lá. Vem, filhote. Vamos fazer algumas missões aqui até encontrá-lo. Claro que a gente tem que tentar, né, vencer o mais rápido possível. Então já vamos fazer aqui as nossas tarefinhas. Vamos lá. A gente tem que primeiro ligar o reator. Podemos fazer isso. Também tem armazenamento ali de fiação. Tá. Acho que é por aqui, ó. Vamos procurar. Vem, filhote. Me segue. Não fica longe do pai. Isso aí. Vamos embora. Será que a gente vai conseguir encontrar ele? O traidor? Sim, pai. Vamos conseguir encontrá-lo. Consegui localizar primeiro aqui. Vamos embora. Fazer a junçãozinha aqui dos fios. Já era. Muito difícil que eu trabalhe, né? Vamos por aqui agora. Tentar subir o corredor e depois tentar descer. Ó, tem mais uma coisa aqui pra cima. Ó, o amarelinho passando pela gente. O vermelho também. O roxo também. Aqui tem mais um. Beleza. Aí, ó. Maravilha. Estamos indo bem até agora. Falta só mais um. Onde é que tá o outro? Aqui, pra cá. E já sabotaram, velho, o reator. Pô, cara! De novo! Galera, é rápida. Pronto. Fiz a tarefa aqui. Maravilhosa. Opa, opa, opa! Ai, eu não vi quem era. Eu não vi quem era. Uma dádiva dos ninjas. Desculpe, galera. Sou cego. Eu não estou vendo. Está vendo ele? Não. É, o cara foi ninja e a gente não conseguiu descobrir quem que era. Ele estava muito no escuro. Eu não consegui ver a coloração dele. Eu vou ter que ficar ligado agora. Mas eu suspeito ali de alguns já. Cuidado aí, filho. Fica próximo porque está ficando mais perigoso agora. Vamos embora. Entrar aqui no reator. Para cá e para cá. Perfeito. Opa, laranja aqui. Laranja, por favor, eu tenho um filho. Se for tu, fica longe de mim. Aqui é memória. Para cá, para cá. Memória boa, galera. Está louco. Aqui, olha. Olha. Não, mas esse reator vai atrapalhar, velho. Para cá. Aí, consegui. Beleza. O amarelinho está ali. O cara está com o amarelinho ali querendo ser teleportado. Olha onde ele está. Sai daí, amarelo. Tem filho. Que isso? Eu suspeito desse verde. Eu não sei porquê, mas eu acho que era verde a coloração que eu vi. É tu, né, rapaz? Com esse chapéuzinho aí não engana ninguém, o Luffy. Mais uma sabotagem lá. Vamos lá, o amarelinho está vivo ainda. Muito bem, amarelo. Acharam o corpo do preto. Aonde? Será que é o verde? Eu tenho quase certeza que é o verde. Eu vou te matar, mano. Bom, a galera está suspeitando aqui do verde porque a gente estava lá em cima do reator e o verde apareceu depois. E aí o preto foi eliminado. Eu vou votar no verde. Vamos ver. Será que é? O verde foi ejetado e não era o traidor. O que é isso? Caraca, galera. Eu me sinto um monstro agora. Ele não era. Eu me sinto um monstro. Ué, o amarelo aqui está loucaço. O que foi, amarelo? Estou contigo, cara. Vou seguir o amarelo. Parece que ele é de boa. Parece que é uma pessoa boa. Tem família, olha só os filhos junto com ele. Parece que é uma boa pessoa. Vou ficar contigo, amarelo. Aqui. Uh, olha o roxo aqui, velho. Será que era o roxo? Poderia ser o verde ou o roxo, né? Se bem que pode ser qualquer um também. Tá, olha a galera aqui. Vamos lá fazer a missão. 1, 2, 3, 2, 9, 8, 1. Errou! 6. Ah, o cara já fez. Bem quando eu ia fazer. Valeu. De nada. Beleza. Cheguei aqui no lançamento. Tenho só mais uma missão. Vamos lá encher isso aqui. Pronto. Tá dificinho. Agora eu tenho que levar pra onde? Ou é só isso? Ah, é só isso? Aí, maravilha. Agora a gente pode ficar à toa. Andando pra lá e pra cá. Será que a gente vai conseguir? Espero que sim. Vambora. Ó o amarelo passando aqui com o seu filho. Vou seguir ele. Tô contigo amarelo. Ó o roxinho aqui, ó. Vamos ver. Eu tava com o amarelo. E o roxinho saiu de lá de cima. Vamos verificar o que tem lá. Não tem nada aqui. Ah, ele eliminou, eu acho. Não! Ele eliminou. É o roxo. 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 Matou e correu. Eliminou e correu. É o roxo. Ele até falou ali, ó. Sou eu. Vitória! Muito bom. Só eu e o vermelho sobrevivemos e conseguimos vingar aqui o amarelo. Eu vou cuidar dos seus filhos amarelo. Somos impostores. E literalmente não sou eu. Não sou eu. Vamos lá então. Tentar capturar alguns meliantes. Será que iremos conseguir? Beleza. Já estou chegando aqui na parte de baixo. Eu vou tentar eliminar alguém aqui na elétrica. Vamos ver. Vou entrar para cá. Será que tem alguém? Não. Não tem ninguém. Vou ficar aqui bem de boa. Esperar alguém aparecer. Assim eu já elimino. Já entro pelo duto e já era. Subir aqui. Opa. O branquinho já está aqui. Ok. E opa. Já acusaram ali. Já está acontecendo uma discussão aqui para saber quem eliminou o verde escuro. Quem foi que... Eu falo o que aconteceu. O seguinte é indicar aqui para nós aqui que o bagulho é doido aqui. É uma quebradinha. Vambora. Seguindo aqui. Bem de boa. E aí verde. Olha só. O azul está ali. Tranquilo. Fazer aqui o meu testezinho. Maroto. Aí a gente volta. Opa. E aí amarelo. Como é que tu está, cara? Oh. Está todo mundo aqui. É uma festinha, por acaso? Fazer aqui o meu testezinho. Maroto. Eu vou descer. Vou descer. Vou descer. Vai ser complicado eliminar ali. Beleza. Vamos por aqui, ó. Será que tem alguém? Não. Não tem ninguém. Caraca. Eles estão muito juntinhos, velho. Está tenso. Estou com o laranja aqui. Parece que ninguém está na câmera. Beleza. Aí. Já era. Opa, corre, corre, corre. Ninguém viu nada. Corre, corre, corre. Ué? Onde? Na segurança? Peraí. Esse não foi o que eu eliminei. Não. Usando aqui a minha habilidade de conversa, de diálogo contra o amarelo. Vamos ver se a gente consegue fazer a galera votar nele. Amarelão aí, galera. O cara regou, velho. Aqui é o diálogo. Na força do diálogo. E o cara nem ia sair, ó. Porque votaram o skip. Aí. Ninguém foi rejetado. Beleza. Ainda temos o ciano, o branco e o laranja para eliminar. Olha só. Vamos tentar pegar o branquinho aqui. Vambora. Tentar sair. Peraí. Esperar, né? Todo mundo juntinho. Vambora. Vambora. 20 segundos. Será que eu e o... Ó, o branco foi junto com o outro ali. Beleza. Aí. Vamos fazer aqui só para ajudar, né, galera? Só para dar uma ajudinha básica. Aí, pronto. Fiz aqui. 10 segundos para a gente eliminar. Desculpa esse ano, mas dessa vez tu se vai. Você vai me matar? Eu realmente gostaria muito. 5, 4, 3, 2, 1. Toma. Muito bom. E é assim que a gente sai. Vitorioso. Nossa. Muito épico. Valeu aí, Roxo. Foi muito bem também. Embora tenha eliminado ali no começo muito rapidamente. Foi bem, cara. Foi bem. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, não esqueça de deixar o seu likezão. E ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu. E fui. Tchau. 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 Tchau.